Eu aprendi de você outro dia, enquanto a chuva caía Seu ovo, vou cantar pra ver se a minha vida muda Se eu errar, alguém me ajuda na letra ou na melodia Eu vou beber, até não parar e ver se eu perder essa município Quando mais tarde nos lembrarmos de abrir a cortina Já é noite e o dia termina Me tiro o jantar Ó quem tá tocando na Sucesso FM aqui em Goiânia Beijo pra todos os radialistas aí que tocam a gente Nesse feriadão aqui em Goiânia, então Beijo pra vocês, viu? Beijo pra vocês, aqui quem vos fala Marília Mendonça, passando pra agradecer Mais esse prêmio maravilhoso Ganhando aqui no prêmio Multishow de 2020 Queria muito estar aí com vocês Com vocês fãs e com vocês galera do Multishow Que sempre fazem prêmios maravilhosos, celebrações maravilhosas Muito obrigada, tô muito feliz de ganhar essa categoria Que é uma categoria nova A gente gostaria de estar ganhando show do ano Mas não estamos fazendo show Vai passar rapidinho, se Deus quiser Em 2021 já vai tá tudo certo Mas ganhamos a categoria live do ano Queria agradecer aos meus fãs primeiramente Que me darem mais esse presente maravilhoso Eu fico muito feliz de saber que num momento tão complicado desse As nossas lives, as minhas lives Falo nossas porque é de todos nós Marília Mendonça não é uma pessoa só Somos todos nós Então muito obrigada Fico muito feliz de saber que eu pude levar um pouco de entretenimento Pra vocês que estão em casa, viu? Um beijo pra vocês Muito obrigada, prêmio Multishow 2020 Vencedora da live do ano Valeu meus fãs, amo vocês Tchau Tchau